Eu vou animar e me peço, peço pra ele te abraçar, peço pra ele, peço pra ele, peço pra ele ver, e ele abraça. Você pediu? Você pediu? Eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi bem baixinho, eu pedi, olha Jesus, me abraça, eu tô tão sozinha, ele me abraçou, ele me ligou, 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 ele não vai embora de pressa não, ele me abraça e ficou. Ficou comigo, não posso falar porque não dá, é além do que se pode imaginar, é além mesmo, é além, é além do céu azul, Ele tá sobre tudo, e ele é tão bondoso, que se incomoda, uma pobrezinha qualquer, se incomoda, e vem e abraça, e socorre, quando ela tá aflitinha, ele vem e socorre, porque ele sente o que a gente sente, só ele pode, o resto é resto, é resto, só Jesus é tudo, ele vai dentro da gente, e fala ainda, eu te amo, ele fala, como é que pode, como é que pode, a gente é um pozinho, mas ele é muito bom demais, é inexplicável, não dá pra continuar falando, nem pra explicar. Se não eu vou cair, ai Jesus querido, como é que pode, como é que pode. Jesus é incrível, Jesus ele permanece quando todos vão embora, Jesus abraça quando todo mundo não quer abraçar, Jesus ajuda quando todos não querem ajudar, Jesus é incrível. A gente vê tanta verdade nas palavras dessa senhora, a experiência que ela teve com o Senhor Jesus. Jesus, você tá precisando de um abraço, Jesus te abraça, tá precisando conversar com alguém, Jesus ele quer te ouvir, tá se sentindo um ninguém, sem valor, Jesus ele vê valor em você, tá se sentindo rejeitado, rejeitada, Jesus te ama, você é importante pra ele, nunca se esqueça disso, e eu gostaria de te fazer um pedido, pra você me ajudar a fazer com que outras pessoas também recebam essa mensagem, você me ajuda? Muito obrigado, que Deus te abençoe.